Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube e hoje eu vou trazer um vídeo diferente para vocês falando sobre BLs, falando sobre Boys Love, mas agora nós vamos sair um pouquinho da Tailândia e vou trazer para vocês algumas dicas de alguns BLs que eu acompanhei de Taiwan, gostei bastante e é a minha indicação para vocês. A primeira grande dica aqui para vocês, que eu acho que é um dos clássicos que nós temos em Taiwan, é We Best Love. Eu trouxe aqui para vocês a minha resenha falando desses BLs clássicos, vou deixar linkado aqui a minha resenha. E assim, como ele é considerado esse BL clássico, porque ele é um dos primórdios lá de Taiwan, Taiwan vem ser reconhecido como um grande exportador com uma grande produção de BLs há pouco tempo, We Best Love se torna assim uma das referências para a produção. Obviamente que depois de algum tempo nós vemos outros BLs, outras histórias, mas We Best Love se torna um clássico de uma história de dois rapazes que são amigos, mas que um deles tenta de alguma forma conquistar o outro. Só que essa rixa que acontece entre os dois não é tão saudável assim. Com o passar do tempo, com o passar da situação ali, o que era até então, sei lá, um Enemies to Lovers, né? Se torna realmente esse amor, essa adoração toda. We Best Love tem duas temporadas, tem gente que fala que a segunda temporada é uma temporada que deu uma estragada na história, mas eu gosto das duas e eu acho bem interessante você acompanhar todas, principalmente porque o encerramento da primeira temporada lá no especial deixa a gente bastante aflito com a história. Outro BL que eu trago para vocês de Taiwan é Beloved in House Aidu. A história é basicamente assim, o cara trabalha numa empresa, ele faz um desenvolvimento lá, uma coisa meio de arquitetura, meio coisas assim, produção de pedras preciosas, de coisas relacionadas às joias e tudo mais. Só que aí a partir de um determinado momento, a empresa passa por uma reestruturação e ela recebe um novo diretor. E esse diretor, ele é mais rígido, ele cobra muito dos funcionários, mas este funcionário especificamente não se sente muito à vontade ali com essa situação. Principalmente que ele mora numa casa que foi reservada pela empresa, pelo antigo dom, e aí ele começa a dividir a casa com este novo diretor, né? E o que era para ser uma relação só de patrão com empregado, se torna numa relação inicialmente de muito ódio, de muito rancor entre eles, mas que a partir do momento ali, a partir do desenvolvimento, a história fica bastante interessante. Descobri por acaso Beloving House, mas vale a pena assistir e é uma produção bem legal. Não tão forte assim quanto Be Best Love, se a gente for comparar, mas vale muito a pena. Ainda ficando com algumas histórias que são de lá atrás, nós temos meio que uma saga, digamos assim, de vários BLs que foram produzidos com a intenção de ser uma... várias etapas de uma coisa, mas que eles não têm tanta interligação assim, que são as histórias dos histories. Se não me engano, chegou até cinco histories. E cada história ali conta de uma certa forma, né? Aponta de uma certa forma. Confesso a vocês que eu não assisti todos, no caso eu tô contando aqui só um, que é o Crossing the Line, e é o que eu tô trazendo aqui como dica pra vocês, que eu até, assim, fui atrás pra saber tudo, né? Porque eu não sou dessa época dos lançamentos dos histories. E aí eu fui atrás de ver em tudo e caí nesse especificamente, porque eu tinha até visto um vídeo, se não me engano, na rede ao lado. E aí na hora que eu vi, eu achei interessante tudo, fui pesquisar e gostei muito da história. Vou atrás dos outros, obviamente. Até porque me falaram muito bem sobre o History Trapped. Então vamos ver o que que vai ser. Posteriormente, quem sabe eu trago a minha resenha sobre. Mas o Crossing the Line vale bastante a pena de assistir. Dizem que os primeiros, assim, não são tão bons, as histórias, o desenvolvimento especificamente. Mas eu indico o Crossing the Line, que eu gosto bastante. Mas você percebe que tem uma grande diferença do que a gente vê atualmente, até em outros países especificamente, não só Taiwan. E como que a coisa, ela foi evoluindo, né? Ela foi chegando num patamar diferente para os dias atuais. Agora falando de BLs taiwaneses que são recentes, né? E que fizeram sucesso recente. Eu trago para você falando sobre About Your Fee e My Tooth Your Love. About Your Fee vai contar a história especificamente disso, né? Que é sobre a juventude. Sobre dois rapazes, dois meninos que estão estudando, que estão buscando o seu desenvolvimento, que estão buscando serem adultos. Mas que eles percebem justamente que o ser adulto é muito complicado. Você tem muitas responsabilidades e você tem bastante cobrança dos seus pais especificamente. E a About Your Fee vai contar justamente isso. Uma amizade que se desenvolve dentro da escola, de classes diferentes, né? Um rapaz, ele é pobre, né? De uma classe mais baixa. A mãe trabalha fazendo vendas durante a noite. Um outro rapaz, ele já tem um desenvolvimento maior. Ele tá numa família mais estruturada e com mais poder aquisitivo. E que eles fazem essa amizade. Eles começam a desenvolver essa amizade. E o que é da classe mais alta, assim, ele percebe que ele não tá vivendo a vida por inteiro, né? Que ele não tá vivendo ela de forma intensa. E a gente tem uma mistura ali bastante interessante de música. Já que o menino lá, o mais pobre, né? Ele quer ser músico. Ele tem esse sonho principalmente de que o pai era músico e ele quer seguir essa trajetória. Então ele percebe que essa trajetória de ser músico e tudo mais é o que ele quer fazer, é o que ele quer realizar. E a história é muito fofa, é muito legal. São BLs até curtos, né? Taiwan, de vez em quando, traz BLs curtos. Mas About Your, especificamente, são episódios bem curtinhos. E vale muito a pena se você assiste, assim, com tranquilidade, BL. Acho que em um, dois dias você consegue assistir a história. E vale muito a pena porque é uma história muito simples, muito fofa, muito direta, especificamente. A gente tem até uma história ali de um possível travesti. Eu não sei se eu posso dizer especificamente isso. Pra quem assistiu About Your, vai saber do que eu tô falando. Então a gente tem um plot bem interessante, tanto do casal principal, quanto do casal secundário. Vale muito a pena. E mais, o Fear Your Love, como o próprio nome diz, né? Meu dente, seu amor. O envolvimento de um paciente com o seu dentista. O rapaz, né? O paciente, ele não gosta de dentista. Ele tem pavor de dentista. Mas ele precisa tratar de um problema que ele tá no dente. E aí ele acaba indo à força no dentista, porque a irmã dele fala que ele tem que ir. A irmã dá um jeito lá de arranjar uma consulta pra ele. E o que era pra ser apenas uma consulta vai se tornando cada vez mais uma intimidade ali, né? O dentista quer saber o que que tá acontecendo, o problema que ele tá passando e tudo mais, né? Esse tratamento, o dedo certo, que não tenha problemas com isso e vai seguindo a vida. E vamos lá, que a coisa é boa. Mas aí acaba, né? Tendo uma intimidade. Eles acabam ali tendo uma intimidade. Ele depois, o dentista vai conhecer aonde o paciente trabalha e tudo mais. E o que era só ser paciente e dentista vai se tornar uma amizade. Vai se tornar um relacionamento. E aí a coisa cada vez mais se intensifica aí na história. Vale a pena porque a gente vem acompanhando um desenvolvimento muito grande das histórias em Taiwan. Recentemente nós tivemos a exibição de Stay By My Side, que eu trouxe pra vocês um Drops BL aqui. Então a gente percebe que Taiwan tá trazendo histórias muito interessantes. Um plot muito interessante com atores que estão se destacando. E especificamente, né gente, que os fanservices que são feitos aí, por mais que exista muita contradição do que se fala em relação a fanservice, Taiwan tem entregado umas histórias de fanservice assim absurdas. Que você acha que realmente os atores têm um relacionamento. Os prós e contras disso, né, eu já falei de fanservice aqui no canal. Eu acho que as histórias são bem legais pra gente acompanhar. São BLs que estão vindo com grandes produções, com bastante enredo, né, tá. A qualidade está cada vez mais aumentando e vale muito a pena. Esses que eu citei aqui pra vocês vale muito a pena acompanhar. Principalmente pra você acompanhar a evolução dos BLs taiwaneses. De como que começou lá atrás e de como que está hoje. Você já assistiu algum desses BLs taiwaneses? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Siga as minhas redes sociais que estão na descrição. Deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. Me indique outro BL taiwanês aí que eu ainda não falei, que eu não trouxe aqui no canal. E que você acha que é bem importante e que é bem legal. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri